Vinícius, Vinícius Pacheco tocando para o Marcelo, clareou o Marcelo, pé direito na trave, voltou no Vinícius, caiu, queria a foto, mas o Guiz vai marcar, falta do autorizado, Léo Valencia, pé direito, jogou sobre o gol, do Marcinho para o Lindoso, Lindoso tentou o passe lá para o Rodrigo, pimpão, tentou pegar de primeira, o voleio foi bonito, mas não pegou em cheio na bola, pimpão, está passando ali, faz a ligação direta, o Igor Cabelo buscando o Ezequiel, tirou do goleiro, na hora de fazer o gol, Ezequiel não sei direito o que aconteceu ali, Ao passar do Javaiano, ele levou sozinho para a esquerda, gol, volta, redonda! Mauro Gabriel Cabeça na bola É craque, porra É craque Tem uma classificação Cabo Freitas que enfrenta o Fluminense na última rodada Levantamento Marcelo não domina, agora passe vai pela linha do fundo Bom gol da Cabo Freitas Combrança de falta Igor Gabelo na segunda, Travido Tocou, gol Que corte do João Paulo Passou o Chiesa na esquerda do Pimbão Dominou o Pimbão, pode ir batendo Olha, Cabo Freitas colocado pra bater Esquenta, Valência de direita Fez o levantamento do Chelsea Do Botafogo Sabe de quem Com o Chiesa na esquerda do Pimbão Com o Chiesa na esquerda do Pimbão Deu um corte, Chiesa pedindo pro Quiera O que é isso? E tocou na mão dele na sequência E o Botafogo chegando Domingo o Chileno Vai pra cima da marcação Leva pro meio Bateu por Itos Calma a dobras Agora voltou E o Chiesa na esquerda do Pimbão E o Marcelo Tem liberdade, Marcelo? Preferiu tocar atrás Daí Que isso? O Luiz Paulo tem Ele vai pra bola Moisés vai na segunda, Trav Quiesa vai pelo meio Marcelo também O Luiz é subindo Tocou na cabeça Douglas defendeu E nas sequências Foi o Roger Que botou pra fora Lá vem com o Brancel De escanteio Olha aí O toque do Brenner Espalda Douglas Outro escanteio Olha o Brenner Na direita Bateu pro gol No marco dos inícios E a bola subiu No meio Bateu no João Paulo Voltou no Marcelo Pro Guija Baiano Próxima quarta 15 pra 5 da tarde Pro lance Tentou o drible Outra vez Pé direito Limpou mais dois Bateu pro gol Joga pra fora